Olá gente boa Estamos começando mais um vídeo Louco, louco, o que o Nico está fazendo aqui O que o Nico inventou de querer fazer agora Então estamos começando mais um vídeo do GTA 4 GTA 4 para mais um vídeo, então começando mais um vídeo do GTA 4 Obrigado a você que está assistindo, você que clicou sem querer nesse vídeo Obrigado a você que entrou porque Você que clicou nesse vídeo, você que não clicou mas entrou sem querer nesse vídeo Ou o YouTube que você colocou aqui sem querer também O YouTube, mas é um YouTube, mas é a Jaguara né esse YouTube Um abraço a você que está trocando a lâmpada, abrindo a geladeira, desentupido o vaso Embarcando no ônibus ou você que está apenas tocando a campanha do vizinho e saindo correndo Estamos começando mais um vídeo do GTA 4 E eu já estou vendo aqui que tem uma senhora fazendo sinal aqui O que ela está tentando me dizer, será que ela é muda? Será que ela está precisando de ajuda? Ela está falando alguma coisa com sinais Ela está com dor nas costas ou está acontecendo alguma coisa com ela? O que está acontecendo? A senhora, você está com algum problema? Precisa de uma ambulância? Precisa de uma ambulância? Quer que eu chame o médico? Você está boa? Vamos testar se você está boa Você está boa? Oh senhora, está boa mais que perfeita Eita, ele até vai dar um tapão aqui, um soco Ainda chega a dar soco Opa, essa sim Vamos pegar um cachorro quente O que é ele? Peço um cachorro quentinho Ah, valeu pelo cachorro quente É, está ruim Está com gosto ruim Eu vou jogar fora essa tranqueira aqui Joguei fora O que? Vai ficar nervoso porque eu joguei fora teu cachorro quente Olha ali o cara, escolhendo o livro Ele não quer Deixa eu ler o que está escrito aí Tio É sobre o que esse livro? Ah É aquele livro que fala sobre Sobre as vidas dos outros planetas Hein? Nossa, o cara se jogou no chão Só para chamar a polícia Deixa eu olhar nesse negócio aqui Oh, a polícia querendo me seguir? Que tipo Por que a polícia está me seguindo Só de um empurrãozinho Um homem que estava com vida em outro planeta Lá vendo livro de vida em outro planeta Acreditando que tem vida em outros planetas Do sistema solar Olha ali as pessoas se jogando na água As pessoas estão tentando se matar O louco está caindo Está chovendo pessoas Mais uma pessoa pulou ali Outra que não sabia nadar E morreu Esse daqui morreu Outro que pulou aqui Acabou de pular se jogando Outro está caminhando ali É melhor ficar de pé? É melhor ficar de pé então, né? Ah, se dá para caminhar então Claro, é melhor Olha aqui, olha Se jogam na água Se jogaram na água Estão vindo nadando para cá E o outro deu um pulo ali Opa, esse é um policial Esse é um policial Que se jogou na água também Até o policial se jogou na água O louco Que policial mais doido Que policial doidão O policial que se jogou na água Vamos correr para lá agora Nadando, nadando, nadando Vamos ir para o outro continente Opa Houve um tiro Houve outro tiro Os policiais vão querer se jogar na água Será que eles vão se jogar na água? Não é possível Que ele se jogou Eu vi um policial se jogando lá O outro está sumindo Quase desaparecendo Porque eu estou muito longe dele Vamos ver Um desceu a escada O outro subiu E o Nico já chegou Onde que devia chegar Então eu tenho que sair daqui Em algum lugar De algum jeito Tem que sair daqui Então eu tenho que pegar uma escada Vou subir aqui em cima Para ver o que tem aqui É só cascalho isso aqui Ou o que é isso? Tem um baúzinho ali Com ouro dentro Será? Isso, Nico Sobe aí no outro Vamos ver Também tem um baúzinho aqui Eu não sei se dá para pegar Não dá para pegar, né? Eu achei que tinha alguma coisa a ver Vamos, Nico Sobe mais um pouco O Nico O que tem aqui dentro Só cascalho? Parece que é cascalho, né? Não é cascalho Tá bom, então Não tem nada Então vamos nadar para o outro Esse Nico é burro Cheguei em outra cidade Agora Tem polícia me seguindo aqui também Eu achei que só lá Que eles estavam me seguindo Mas pelo jeito aqui também Eu não posso deixar eles me avistar Não posso deixar eles me ver Aí, consegui escapar das polícias Desistiram de me procurar Peguei uma latinha aqui Peguei uma latinha Agora vamos tacar nas pessoas Vamos tacar nas pessoas Que estão aqui, ó Oi Vamos jogar nele Para ver o que ele faz Nossa Doeu a latinha O louco Esse aí pançudo Aí vai querer brigar Aí Ele é bom de briga Ixi Já tem polícia De novo Alguém ligou Para a polícia Ô Alguém ligou Para a polícia Aí, né Como que já tinha polícia Eu tinha esse policial Andando Que me viu E Ele já estava ali Vem me prender agora Vem me dar uma sura Não, Nico Não, Nico Nico Não vai se render, Nico Mas o Nico Nico Nico, Bellic Eu não gosto de jogar no GTA 4 Só por causa disso O Nico, quando ele se rende Não tem quem desrenda ele Ele fica rendido Podia sair correndo Não, ele fica lá Com os braços erguidos Agora eu vou roubar um carro De polícia também Não estou mais aguentando Essa vida Que eu quero esse carro De polícia Vamos acabar com os carros Da polícia Clique aí Quando estiver parado Para acessar o computador Da polícia Ah, vamos acessar o computador Vamos caçar um bandido Vamos caçar um bandido Então vamos ver os crimes atuais Atividade da gang Na entrada Gromer Vamos lá atrás Vamos ir atrás deles Vai até a entrada Estrada Gromer Acabe com os criminosos Estão lá Os criminosos Na estrada Grom Grom Não sei quando que é Essa porcaria dessa estrada Só sei que tem que seguir A lista vermelha no mapa É uma A estrada que está marcada Em vermelho No nosso radar Da polícia E nós estamos trabalhando De polícia hoje E vamos Sai só Todo mundo da frente Isso mesmo Sai da frente Sai da frente Vamos saindo da frente Sai da frente Sai da frente Você veio na minha frente Em vez de saída Ah Já pegou fogo Já teve o castigo Que merecia Já pegou fogo Como é que esse táxi Pegou fogo tão rápido Estava com problema Estava com problema no óleo Ou estava pingando gasolina Em cima do cano de escape É isso que acontece Para fazer pegar fogo Assim tão fácil Vamos continuar Nós não podemos perder tempo Nós já estamos chegando Na estrada Aqui Na estrada E os criminosos Estão aonde Onde que estão Os criminosos Você está Você está na cena Do crime Acabe com todos Os criminosos Do recinto Vamos desembarcar Então somos Os únicos policiais Aqui da região Vamos usar Uma mira avançada Ou não tem mira Só tem essa porra Nossa Só tem os cinco balas É E é um tiro Para cada E só Tem que ser headshot Senão não dá certo Não Não Assim não vale Tem que ser headshot Isso aí Não vale Essa arma não é boa Como é que eu sou um policial Sem arma Vamos tentar matar Atropelado Então vamos ter que Tentar matar atropelado Porque sem arma Assim não dá Desse jeito não dá Sai da frente Esse aqui morreu Esse eu sei que morreu Vira ligeiro Vamos escapar Esse criminosos Eles vão nos dar tiro Vai me matar Vai me matar Deixa eu tentar Fugir daqui Tem que matar outro Tem que matar mais um E vira Ai a polícia vira Volta A polícia que mata atropelado Nós deveria prender eles Mas não Vamos matar Que daí eles não incomodam mais A polícia lá É coisa séria Outro já morreu Agora falta Esse outro Esses outros dois Ih eles vão tacar fogo Na minha viatura Vão tacar fogo Na minha Mas eu vou matar eles Espera só Mais uma volta Que eu dou Agora eu acerto os dois Agora eu vou acertar Tem que matar os dois Por que eles ficam ali Naquele lado ali Tem uma coisa mesmo Esse daqui eu acho que morreu Acho que aquele ali morreu Ou não morreu ainda Vamos Agora agora você te acerta Agora te acerta Ah tu jaguara Ah Não acredito Eu não acredito Que você não morreu ainda Você não morreu Buxudo Mas agora eu vou te acertar Come on Come on Come on Come on Ih a viatura parou de funcionar Sorte sua né Seu jaguara Vai querer fugir Vai querer fugir Ou o que que tu vai fazer Vai querer dar tiro em mim Vai querer dar tiro Mas eu tô vendo tua cabeça aí Cara Espera que eu vou ter que dar Um headshot em você Espaço Ah bom Consegui Missão cumprida E fiquei sem nenhuma arma A última bala foi Bem gastada Start Start Não funciona mais a viatura da polícia Foi bom que eu fui preso Porque Eu nem sei como que eu tinha aquela arma Nem sei como Vamos pegar a arma dos caras Que morreram ali Munição deles Aí ó Tavam tudo com Arminha de brinco Brinquedo Arminha de brinquedo Vou pegar aquela que tá ali dentro Como é que tem uma ali dentro também Será que alguém tinha se escondido ali dentro Tá bom então Acabamos com os policiais Então por hoje é só Qualquer dúvida Sugestão Reclamação Deixe nos comentários Gostou Clique em gost Quem que ia dizer Que tinha gás Dentro daquele bujão de gás Abandonado ali dentro Uma porcaria Memoria Um abraço Todos que gostaram Todos que não gostaram Um abraço a você que está assistindo Pela tela quebrada Pelo pote de margarina Pelo cabo do rodo Ou pela tampa do liquidificador E se for seu caso Você terá que ir em um alcoolista Meio logo Bem logo Mas não vai sozinho Porque você pode parar em locais Que você não gostaria de ir Então era isso Um abraço a todos que assistiram E era isso Tchau 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 Tchau